Tu és o leiro, ó meu Senhor Eu sou a gila na tua mão Faz-me de honra e de loucão Faz-me, Senhor, com tua moção Vem modelar-me, ó formador Pela palavra do teu poder Humilde e manso Faz-me, Senhor, cumpri em mim Em teu santo querer Em teus preceitos Quero viver Para servir e te agradar Pela palavra Vem remover O que me impede De te louvar Amém 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 Amém